Faz uma pose aí na parede, na parede Isso, na parede, isso é uma grátis Isso, uma pose bem bonita, manda um beijo Faz um coração Faz um coração Faz um coração pro pai O que é isso que engole o rio? 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 Faz um coração Faz um coração pra mãe Ai que lindo, obrigado por esse coração Faz uma pose Seu pai tá sempre no pingo doce Faz um coração Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL